Nesse vídeo eu vou te ensinar a tocar a música O Sol do Jota Quest E aí, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Tocando Fácil E nesse vídeo eu vou te ensinar a tocar a música O Sol do Jota Quest Uma música bem bacana e bem simples, bem fácil de tocar Vai te ajudar muito aí, principalmente se você está começando a tocar agora Vai aumentar aí um pouco o seu repertório musical Então se você já gostou da ideia do vídeo Deixa o like aqui para o YouTube, distribuir esse vídeo para mais pessoas E também se inscreva aqui no canal Para você não perder nada de novidade Nas próximas semanas vão vir coisas muito legais aqui para o canal Ativa o sininho da notificação também Para você receber os conteúdos sempre em primeira mão Então vamos lá para a aula A gente vai utilizar aqui apenas 4 acordes para tocar essa música E um ritmo só aqui na mão direita Os acordes são acordes bem simples São o seguinte O acorde de Lá com Nona O acorde de Mi maior O acorde de Sol maior E o acorde de Ré maior O ritmo que a gente vai utilizar para tocar a música Vai ser esse ritmo aqui Você vai fazer sempre duas para baixo Duas para cima E duas para baixo Eu vou separar a música aqui em duas partes Estrofe e refrão Para ficar mais fácil de você pegar A primeira parte a gente vai utilizar essa sequência de acordes Lá com Nona O Mi maior O Sol maior E o Ré maior Eu vou tocar a música aqui Essa é a primeira parte da música Para você ver como que vai ficar Ei dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Agora a gente vai para o refrão da música E a sequência de acordes vai ser essa Lá com Nona Mi maior E Ré maior Beleza? Vou tocar o refrão aqui Para você me acompanhar e ver como que vai ficar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Depois a música vai repetir novamente A primeira estrofe Vai repetir o refrão algumas vezes Vou deixar a letra aqui embaixo com a cifra Para você acompanhar depois, tá? Não vou repetir ela aqui cantando Para o vídeo não ficar muito longo Se você tiver alguma dificuldade aí De tocar a música Volta o vídeo Pausa Para você conseguir pegar ela De uma forma mais fácil, beleza? Se você está começando a tocar violão agora Ainda está com dificuldade De formar os primeiros acordes De fazer a troca dos acordes De fazer os ritmos Eu tenho um convite pra te fazer Pra você conhecer o meu curso completo De violão pra iniciantes Que é o Tocando Fácil Online Eu consegui desenvolver uma metodologia Bem simples Muito prática E que vai te ajudar a tocar Até três vezes mais rápido Do que com os métodos convencionais, tá? Vou deixar aqui no primeiro link Da descrição pra você conferir Eu tenho certeza que vai te ajudar muito A galera que está entrando Está curtindo demais Está gostando Está aprendendo a tocar De uma forma mais simples Mais direta ao ponto Sem enrolação Beleza? Vou deixar no primeiro link Da descrição Na hora que terminar o vídeo Você vai lá Dá uma olhada Que vai te ajudar demais Se você ainda não está me seguindo Lá no Instagram Arroba Vini Carneiro Diariamente também Estou postando conteúdo lá Sobre um violão Pra iniciantes Vai lá e me segue Vou deixar o link aqui embaixo também Vai te ajudar bastante O conteúdo que eu estou postando lá também Eu te vejo aqui então Em um próximo vídeo Não se esquece De se inscrever aqui no canal De deixar o like Até mais Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí